Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente falar dos novos corretivos da Bruna Tavares. Eu tô testando esse produto há um tempinho já, então hoje eu vou fazer uma resenha completinha, contando pra vocês todos os pontos, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então como não tem muito segredo, né, vamos lá começar. Eu quero falar primeiro da embalagem. Eu tô, gente, cada vez mais apaixonada pelos produtos da Bruna. Olha essa embalagem, que linda! É uma embalagem de corretivo, mas assim, não é tradicional, não é pequenininha, ela é bem grandinha. Inclusive, ó, se eu colocar o corretivo antigo dela do lado, vocês conseguem ver bem a diferença de tamanho. Esse é bem maior. E dá pra aplicar como corretivo ou como base também no rosto todo. Eu vou contar nesse vídeo pra vocês o jeito que eu tô usando. Aqui embaixo vem a cor, a validade. Eu tenho duas cores aqui, a M10 e a L20. Quando eu fui comprar, eu achei as duas cores bem parecidas. Essa é a L20 e essa é a M10. A L20 eu achei ela mais clara, um pouquinho mais rosada. E a M10 um pouquinho mais escura, mais amarelada. Mas olhando assim, o tom me parecia muito parecido, sabe? Não era um muito claro e um muito escuro. Já falando então das cores, são oito tons, pra quem ainda não sabe. A L20 é o segundo tom e a M10 é o terceiro tom. O que mais deu certo pra mim foi a M10, ficou perfeito no tom da minha pele. Gente, se eu passo o L20, ele fica bem clarinho pra iluminar mesmo. Falando agora de textura, eu acho que esse corretivo tem uma textura cremosa, bem cremosa. Eu vou até colocar aqui na minha mão pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo? Ele é bem cremosinho, mas é um negócio que espalha fácil, tá vendo? Esse aplicador maior também ajuda bastante. Vou colocar aqui do lado o corretivo antigo dela, que aí, gente, eu acho que ele é mais molinho, sabe? Olha a diferença de cor, esse é bem mais rosado, né? E aí eu trouxe um terceiro aqui pra comparar a textura com vocês, que é o da Tracta, que eu achei muito parecido com a textura do da Tracta, ó. Essas duas cores já se parecem mais, né? Mas a textura do da Tracta é muito parecida com esse aqui. Peguei aqui, então, o M10, que é a minha cor pra gente fazer a aplicação. E basicamente, gente, eu aplico assim, ó. Como eu falei, dá pra usar como corretivo e como base. No início eu tava usando por cima da base, fica incrível. Só que agora eu tô usando só ele mesmo. Porque eu quero a minha pele sem muito produto. Na última semana aqui em São Paulo fez bastante calor. E assim, minha filha, faz muito frio ou faz muito calor. Então eu tô tentando não passar tanto produto no rosto. Isso aqui ajuda demais. Como é que eu faço? Eu venho, aplico aqui na olheira já e desço aqui pra baixo. Como se eu fosse fazer uma iluminação, mas eu já taco no rosto praticamente todo. Essa quantidade que eu apliquei é o que já vem aqui no pincel, no aplicadorzinho. O que que eu acho? A hora que eu vou tirar, eu acho que ele dá uma leve emperradinha, sabe? Mas, gente, isso aí é besteira. Na verdade, a embalagem tem um dosador, né? É um negócio que fica mais apertadinho no aplicador pra não sair tanto produto. E aí eu venho com a esponjinha, dando batidinhas. Ele espalha muito rápido. E aí, esse final aqui, ó, ele vai se fundindo com o meu rosto. Então apliquei só desse lado aqui pra vocês terem uma noção. Gente, eu amo. Eu diria que é uma cobertura média alta e eu não sinto aquele produto grosso na pele. Mesmo aplicando por cima da base, eu acho tranquilo. E assim, ó, maravilhoso. Então eu vou colocar um pouquinho mais aqui desse lado, ó, na olheira. E na testa, gente, a mesma coisa. Geralmente eu aplico um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Na testa, aí o que vem na testa eu já faço centro, já finalizo e pronto. Tchau, tchau. Quando eu comecei a usar, eu falei, nossa, ótimo como corretivo, como base. Acho que não vai rolar, vou gastar muito produto. E na verdade, não. Eu tô amando usar só ele. E assim, gente, eu consigo ver a minha pele ainda embaixo desse produto. Então não é uma cobertura super alta, 100%. Eu gosto muito de sentir que a minha pele tá super uniforme, mas que eu não tô com aquele monte de produto no rosto. Eu vou colocar aqui desse outro lado só pra vocês terem uma noção da diferença da cor. Na embalagem, às vezes, não dá pra saber, né? Esse L20, ele é bem claro. E ele nem é o tom mais claro. Tem um mais claro que ele ainda. Então aqui, ó, M10, que é a minha cor. E L20, que é um tom mais claro. Eu diria que na minha pele ele fica um mate leve, sabe? Aquele soft mate. O que ajuda também é não acumular tanto nas linhas de expressão. Acumula, gente. Eu vou dizer logo que depois de algumas horas, eu sinto ele entrando um pouquinho aqui nas linhas abaixo dos olhos. Mas é normal, todo produto entra. É um... Sua pele não tá lisa. Ela tem um negócio, um degrauzinho ali pra baixo, sabe? Não um degrau, né? Uma linha. Vocês entenderam? Todo mundo tem linha, todo mundo tem algo ali que é claro que a hidratação ajuda muito. A forma de aplicar, sei lá, com pó. Mas assim, acumula. Aqui, ó, se vocês verem, em cima da minha pálpebra, fez um risquinho, tá vendo? Então eu sinto necessidade de selar com pó. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu finalizo essa pele. E também uma opção que eu uso no dia a dia. Como eu falei, então, eu sinto necessidade de selar. Antes de selar o corretivo, a base, qualquer coisa, a gente tem que certificar de que ele tá bem espalhadinho. Porque, por exemplo, aqui, ó, ele já tá acumulado. Se eu selo acumulado, ele vai ficar acumulado. Então eu venho, tiro todo o excesso desse risquinho aqui no meu olho. A hora que ele tá todo uniforme, eu venho selando com pó. O pó que eu tô usando é esse baratíssimo aqui da Dalla, gente. Eu tô apaixonada nesse negócio. Por isso que eu falo, não precisa ser caro pra ter qualidade, não. Isso aqui é 12 reais. Então eu faço uma misturinha desse pó. 01 e 02. O 01 eu aplico aqui na olheira, porque ele é mais clarinho. Eu sinto que se eu venho com o 02 aqui, ele acaba escurecendo um pouco. Aí eu venho agora com o pincel grandão, o 02, e aplico assim, ó. Só um pouquinho no rosto todo. É bem pouquinho, gente. Porque, na verdade, o que me incomoda é aqui, ó, que acumula olheira e pálpebra. O resto não acumula muito. Tipo, aqui do lado, esse corretivo não acumula. Basicamente, eu uso o corretivo, pó, blush, iluminador, máscara e corrija a sobrancelha. Isso porque o negócio é simples, né? E aí eu vou passar esse blushzinho da Oceane, que é lindo. Eu vou tentar fazer essa parte rapidinha, porque o foco é o corretivo, né? Mas aí eu pensei, eu já vou falar do corretivo, eu vou mostrar pra galera o que eu tô fazendo no dia a dia, né? Eu separei aqui esse iluminador da Ruby Rose, que eu uso, gente, muito isso aqui. É o 03 daqueles iluminadores em pó. É lindo, é maravilhoso. Como o blush já tem um brilhinho, eu aplico bem pouquinho, só aqui em cima, ó. Passo o hidratante labial. Esse daqui é um da Dapop que eu tô usando. Eu me surpreendi, viu? Ele é bom. E aí eu só corrijo a sobrancelha rapidinho, bem levinho assim, sabe? Só pra preencher alguma falhinha. Na verdade, eu tenho mais falha aqui no finalzinho. Finalizei com essa máscara pink maravilhosa aqui da Ruby Rose. Eu amei demais esse lançamento. E o produto que eu usei na sobrancelha foi esse daqui da Kiss New York. Tá, e aí voltando a falar do corretivo, eu acho que falta eu contar pra vocês um pouco mais sobre a duração. Eu acho esse tópico de duração até um pouco delicado de falar. Porque pra mim dura de um jeito, pra você vai durar de outro. Dependendo do tipo de pele, do clima, se tá calor, se tá frio. Por exemplo, no frio, obviamente que ele durava um pouco mais. No calor eu sinto que depois de algumas horas eu tô com o nariz, a ponta do nariz oleosa e o queixo. Então eu diria pra você que umas 6 horas ele dura perfeitamente no calorão, gente. De 35 graus na minha pele. Mas eu chego a usar esse jeito aqui, esse corretivo, cerca de tipo 9, 10 horas. De boa. Então como vocês puderam ver, eu não tive nenhum ponto negativo sobre esse produto. Uma coisa que eu mudaria é a questão da embalagem. A hora de sair, eu sinto que ela fica muito apertadinha. Aqui no site da TB Make, vocês encontram, gente, acho que Renner Riachuelo. No site da TB Make, algumas perfumarias também. No site ele tá custando R$ 36,90. Eu paguei um pouquinho menos, acho que paguei R$ 32, comprei numa perfumaria. Eu vou ler aqui os detalhes do produto pra vocês, ó. No final do vídeo eu vou falar o que tá dizendo sobre ele. Ô minha filha, é toda errada, mas é isso aí, vamos lá. O corretivo BT Multicover possui cobertura média alta, exatamente o que eu falei. Disfarçando imperfeições, enriquecido com ácido hialurônico, hidrata a região abaixo dos olhos, proporcionando uma cobertura mais uniforme. E ecofeia, extrato de chá verde, um ativo rejuvenescedor que estimula a energia celular, mantendo a pele saudável. Eu não indicaria ele tanto pra quem tem pele madura, é muito parecido com esse corretivo da Tracta, que é um dos melhores corretivos que eu já usei. Eu acho ele parecido de textura, acho ele parecido de cobertura, e esse corretivo aqui eu não indico pra quem tem pele madura. Que até rimou, que a pessoa fala e rima, que eu só não falo, eu falo e rimo. Eu acho que dá pra pele seca, pele normal, pele oleosa. Pele seca, ele fica sequinho, fica mate, mas não muito mate, sabe? O importante, gente, muito importante, é hidratar essa região dos olhos. Porque a gente vai ter um acabamento muito melhor no corretivo, na base, na maquiagem toda, e ainda vai estar com a sua pele tratadinha. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima, tchau!